Oi meninas, tudo bom? Voltando aqui com esse modelinho aqui pra vocês, fiz um ladinho, a gente vai fazer o outro juntos, pra vocês verem aqui, o modelinho, bem simplesinho, tem que olhar na câmera porque ela fica saindo fora, a gente vai fazer movimento de botão aqui, tá? Botãozinho pequeno aqui do lado de cá e vamos continuar nesse movimento aqui, puxar, vamos fechar o meio e vamos dar a segunda de mão. A segunda de mão a gente costuma dar, meninas, pra corrigir as imperfeições e pra cor ficar mais nítida, tá bom? Agora eu vou dar uma clareada na ponta do meu pincel. Tô usando esse pincel aqui, meninas, deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês esse kitzinho floral. Tô usando ele pra gente fazer essa decoração. Vou clarear a ponta, essa daqui, essa aqui também. A gente vai clarear puxando pra dentro, tá, meninas? A gente já vai puxando ela. Bom, meninas, se vocês gostam dos vídeos que eu compartilho aqui no canal, vocês curtem, comentem, compartilhem, pra poder ajudar o canal a crescer, tá? E eu trazer mais conteúdo aqui pra vocês, como eu falei no próximo vídeo. Vamos dar a segunda de mão. Como eu disse, corrija as imperfeições, tá? Agora a gente vai dar a segunda de mão nessa de cá, ó, aqui de cima, tá bom? Então, vamos puxar, puxando pra dentro. Agora a gente vai puxar, ó, tá saindo fora, mas aí a gente vai puxar essa pétala aqui. Não precisa, é, pressa, tá, meninas? Faça devagar aí. A mesma coisa do outro ladinho, vamos puxar. Vamos dar uma segunda de mão aqui. Nossa pétala ficar mais, mais, mais nítida. Ok. Lembrando que essa aqui de baixo e essa do ladinho de cá do canto, são as primeiras que eu ponho a... Que eu passo entrando pra dentro, por quê? Porque elas são sobrepostas, né? Agora o que que a gente vai fazer? Vou fazer desse lado de cá. Eu vou pegar daqui do meio, pra mim, que eu acho mais fácil, pra mim, sobrepor bem lá embaixo, tá? Mas vocês fazem aí da maneira que vocês acharem melhor pra vocês. A minha maneira de fazer esse ladinho aqui. E é claro que a gente sempre tem um ladinho mais complicado que o outro, né? E aí a gente pega e vem fazendo o contorno dele todo, tá? Vamos dar a segunda de mão, pra nós clarear mais aí a nossa... Tá molhado, mas vocês esperem secar aí a de vocês, tá? Ó. Uma florzinha meio que de canto aqui, muito bonitinha, eu gosto dela. Que ela não tem muito xericotico aqui pra vocês. Agora vamos no outro ladinho aqui, fazer a mesma coisa, o mesmo movimento. Meninas. Dá uma curtida aí, uma compartilhada, como eu falei pra vocês, tá? Pra mim poder trazer mais conteúdo pra vocês. Assim, eu entendo que vocês estão gostando dos vídeos. E eu posso trazer... Tá trazendo mais conteúdo. Mesmo movimento, tá vendo, meninas? Dos lados, desse. Ela é simples, tá? A questão é ter calma pra fazer. Toda decoração a gente tem que ter calma. Lembrando, meninas, que com uma decoração, vocês conseguem tá fazendo outras, tá? Com a mesma decoração, porém modelinhos diferentes. Como eu faço no mesmo modelo. Com a decoração, eu consigo criar outros modelinhos, tá? Com os mesmos movimentos. Só muda aí a colocação das pétalas, aí já sai um novo modelo. Aqui, meninas, a gente vai fazer um movimentinho de botão aqui dentro, tá? Movimentinho de botão. Esse aqui tá molhado. A gente tem que tá esperando secar, né? Porque senão a gente faz lambança. Quando a gente trabalha dentro da pétala e a pétala tá molhada, a gente precisa esperar secar. Né? E esse movimento aqui dentro. A minha não tá seca totalmente. Esperem secar aí, tá, meninas? Vamos fazer esse movimentinho de botão. Vamos dar segunda de mão. Escutando barulhinhos, passarinho. Eu moro na fazenda, então a gente tem esses, como diz, a orquestra natural. Passarinho, galinhas, esses bichinhos. Ó, meninas, a gente vai pegar aqui dentro desse botão que a gente fez, a gente vai rodar aqui. O meu tá completamente molhado. E minha cartelinha tá dançando aqui, vocês não reparem, tá? Eu vou olhando aqui, por isso que eu tô demorando um pouquinho, porque eu tenho que ficar olhando pra minha cartela não dançar. Fazer um movimentinho, puxando. Pego do botão que a gente fez e vamos puxar. Segunda de mão, tá? Segunda de mão na outra. Esse modelinho aqui, ó, eu já fiz ele vários modelinhos puxando com som, eu já... Só mudei os movimentos. Saiu um modelinho diferente aqui. Muito bem, menina. Cadê meu paninho? Meninas, vamos ter a argia aí, vamos? Fala pra mim aí de que cidade vocês são, pra mim saber até onde meus vídeos tá indo, até onde eu tô conseguindo alcançar com os vídeos aqui do canal, tá? Digam aí pra mim nos comentários de que cidade vocês são, estado. Vamos interagir aqui, né, meninas? Vamos interagir e aprender. Quer dizer, aprendemos juntas, né? Que eu também não sei muita coisa não, mas eu passo o que eu sei. Vamos lá, meninas. A gente vai pegar aqui, ó. Pegamos aqui, fizemos uma voltinha, encaixamos lá, entendeu? Bora na outra? Ah, só chega aqui. Ó, pegamos nessa ponta, fizemos a voltinha, encaixamos aqui dentro. Segunda de mão, tá? Pegamos aqui, assim. Ok. Gente, tá difícil fazer o vídeo, porque a minha cartelinha fica dançando aqui dentro. Ok. Nossa rosinha aqui. Agora eu vou fazer um verde. Uma folha. Vou fazer uma folhinha aqui pra vocês. Eu não limpo meu pincel pra fazer a folha, ó. Continua sujo aqui ainda de tinta. É como eu falei, pra dar uma tonalidade diferente. Fazer um verde diferente. Aí sai um verde diferente aqui pra nós. Lá vai do gosto de cada uma, tá bom? Então, vamos fazer a folha. Vamos parar nesse daqui. Vamos fazer a folhinha nesse daqui. Olha, eu faço duas folhas, mas se vocês quiserem fazerem mais, eu tô aqui com o mesmo pincel que eu tava fazendo a flor, tá? Vocês podem tá fazendo mais folhas, pode tá fazendo elas também mais pequenas. Como eu falei, vai do gosto de vocês, certo? Eu vou aproveitar meu pincel molhado e vou fazer nesse outro ladinho aqui também. Segunda de mão também. Nas folhas. Meninos, curtem, comentem, compartilhem. Vamos fazer o canal crescer. E dá mais ânimo pra eu não estar trazendo conteúdo aqui pra vocês, tá bom? Vir e mexe, estamos aí. Olha, meninas, o negócio é o seguinte. Agora a gente vai fazer os nossos traços. Eu vou usar um pincelzinho da Miss Forange. Miss Forange, esse daqui, ó, é ótimo porque ele já vem adaptado. Ele já vem no jeitinho pra você fazer os seus traços, tá? Fininho. Bem fininho, ótimo. Vou parar nesse daqui. Mostrar pra vocês um negócio aqui. É ótimo porque eles são fininhos, né? Pra trabalhar, é muito bom. Ó, meninas, eu vou parar aqui. Agora o que que eu vou fazer, meninas? Não sei se vocês já viram falar do brilho unicórnio. Então, vamos pôr um brilho aqui. Aqui, meninas, ó. Diluente pra tecido. Vou fazer uma misturinha aqui que vocês vão ver. O brilho que dá. Vou pôr um pouquinho aqui. Diluente pra tecido. Vamos ver se vocês conseguem visualizar aí, hein? Cadê meu diluente? Meu Deus. Gente, tô perdido aqui. Vou pôr aqui. Vou pôr aqui, ó. Não tô conseguindo achar meu diluente, meninas. Aqui na câmera. Aqui. Achei meu diluente. Meninas, eu vou pegar um pozinho aqui. Um brilho. Isso aí, isso aqui, ó. Que eu comprei da Leandra, mas porém eu ponhei em outra vasilha. Tá vendo um saquinho. Vou pegar com o meu pincel. Vou pôr aqui um pouquinho, ó. Tá vendo? Puxar aqui um pouquinho que eu ponhei muito diluente. E eu quero fazer só numa florzinha. Só pra mostrar pra vocês o brilho que isso aqui dá. Muito bem. Agora eu vou puxar minha cartelinha aqui. Só pra pôr um brilho aqui pra vocês verem. Desfalcou. Aí. Vou vir com esse brilho aqui, meninas. Ó, depois que eu fiz isso aqui, eu pego o pincel, passo por cima com o diluente pra tecido. Vocês não tem noção do brilho que esse negócio dá. É muito bom. Depois vocês podem jogar a base aqui em cima e põe a pedrinha. Minha tinta tá mole, meninas. Fez lambreca. Mas só pra vocês entenderem aí o brilho. Não passa em cima do negócio aqui, ó. Recém vocês ter acabado de pintar. Ó, meninas. O vídeo dessa rosinha é essa daqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho aqui pra vocês. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, esse brilho. Então, é essa daqui. Essa rosinha que a gente acabou de fazer, tá? O brilho... O brilho fica... Meu Deus, tá difícil de pegar aqui. Tá mole. Não sei se dá pra vocês verem o brilho, mas olha. O brilho que dá. Isso aqui. Isso aqui. Não tô conseguindo focar na câmera aqui pra vocês. Aí, meninas. Isso tem um brilho que eu vou falar a verdade. Top. Próximo vídeo eu vou fazer essa rosinha aqui, ó. Tá vendo? Essa rosinha aqui de baixo pra vocês. Eu vou ficar devendo ela pra vocês. Próximo vídeo. Vocês querem ela? Curte aí. Comentem. Que eu venho com essa no próximo vídeo. Bom, o vídeo de hoje é isso aí. Espero que tenha ajudado vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.